. 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 Vá asks! Vá дан190!! Vá! Vá!! Háháááá! Váááááa colourando! Aáááááááá! Até agora! Aaaaááááá! Aaaaaaaaáááááááááá! Caralho! Pede pra sair! Que graça! Ah, eu quero mais, eu quero mais! Eu não quero mais, eu quero mais! Um mais! E aí galera, tudo bem? Não! Eu quero mais! Eu tô muito bem não! Eu levantei as mãos! Gente, acho que eu quebrei meu joelho! Olha aqui, ele não tem espaço! Não tem espaço não aqui! Só que enfim, fiquei com a perna! De novo, de novo, por favor! A gente vai sair daqui! A gente vai sair daqui!